Música José Alves caminha em direção a uma esperança, ter um sorriso novo no rosto. O homem de 50 anos sofreu um acidente de moto há 5 anos, tem dificuldades para se locomover, acabou perdendo o emprego. A situação financeira que já não era fácil ficou ainda pior. A prioridade era se recuperar das sequelas deixadas pelo acidente e os dentes foram ficando para depois, até chegar numa situação crítica. E o seu José Alves foi locutor por 26 anos, parou no ano de 2014 e depois que perdeu os dentes ficou tudo mais difícil, porque interfere também na voz ali. E muito, a voz fica diferenciada, você já não tem assim também como aparecer com os ouvintes, falar melhor, ter a sua voz normal. É muito difícil, Patrícia, muito difícil mesmo. O senhor sabe fazer a locução, o senhor ainda tem esse sonho de voltar a narrar. É tudo que eu sei fazer, Patrícia, porque desde os meus 18 anos que eu sempre trabalho em rádio, várias emissoras aqui na capital, interior, tocantinhas. E é a única coisa que eu sei fazer e pretendo voltar, né? Ultimamente, antes de perder os dentes, fazer propaganda de loja aqui na Grande Goiânia. E meu sonho é voltar a fazer locução novamente, é comunicar, é fazer intervenimento com o meu público, com as pessoas que me conhecem. Talvez já me esqueceram, mas eu pretendo voltar a fazer novamente. A primeira avaliação foi feita com o doutor Felipe, na clínica Sorriso do Povo. José Alves não tem os dentes da frente, tem falhas tanto na parte superior quanto na inferior. Ele já usou uma prótese, mas ela quebrou e há um ano está sem. Existem ainda outros problemas para serem tratados. Primeiro a gente tem que fazer uma limpeza no seu José, porque ele tem muito acúmulo de tártaro na boca e esse tártaro, ele causa uma inflamação gengival. A gengiva dele está muito vermelha, com muitos pontos sangrantes, que é onde ele pode passar o fio dental, na hora de escovar a sangra, ele pode ficar até com medo, né? Esse tártaro, como ele tem muito, pode causar uma inflamação perto do osso, causa mobilidade no dente e pode até fazer perder o dente. Ele precisa fazer algumas extrações, que é a cirurgia em alguns dentes, porque ele tem muita raiz residual na boca, onde está bem inflamado também aquela região. Ele já perdeu o dente, então a gente tem que fazer a remoção dessa raiz para possivelmente depois reabilitar com a prótese. O dentista explica por que a fala do locutor desempregado fica prejudicada sem a prótese. Ele perdeu os dentes principais da frente dele da fala. O que acontece? A língua dele tende a ir para frente. E no que a língua vai para frente, ele fica com os tons mais sibilantes, né? Fica atrapalhando a fonética dele. Deixamos José aos cuidados do doutor Felipe. Agora é só aguardar o fim do tratamento. Vem Deus, convém Deus em ele, vai dar tudo certo. E vai dar certo. Passaram-se alguns dias e a gente tá de volta aqui na clínica Sorriso do Povo para ver o resultado, como ficou aí o sorriso do seu José Alves. Ele que tem uma história sofrida e se recupera do trauma de um acidente há cinco anos e agora tem aí essa oportunidade de ter um sorriso novo, um sorriso bonito, de recomeçar aí uma vida melhor. Vamos lá, ele já tá esperando junto com o doutor Felipe. Tá aguardando a nossa equipe. Vamos lá. Bom dia, tudo bem? E aí, como é que tá? Bem, satisfeito, muito. Doutor Felipe faz os últimos ajustes e explica que tudo foi feito para parecer o mais natural possível. Nós fizemos algumas sessões de clareamento para dar uma naturalidade maior para os dentes do seu José também, deixar um pouco mais claro, porque os dentes artificiais da prótese que iam vir, viram uma tonalidade mais clara também. Pela primeira vez, depois de um ano sem conseguir sorrir direito, José finalmente pôde ver como ficou com uma nova prótese. Como que é, seu José, se olhar no espelho agora e ver esse sorriso novo? Bonito! Bom, bota, é muito bonito. É totalmente diferente, né? Agora é sorrir mesmo para a vida. O trabalho não foi fácil para o doutor Felipe. Depois que a gente fez essa higiene na boca dele completa, né? Essa limpeza, desinflamou um pouco a gengiva, então a gente fez a moldagem para a prótese. Mas tanta trabalheira compensou. E o locutor desempregado agora está cheio de planos. Além do trabalho que eu sempre fiz, que eu sempre gostei de fazer, é novas amizades, novo amor. Espero encontrar uma namorada aí com esse sorrisão novo? Aí com, né? A caminhada está mais leve. Olha ele aí sorrindo à toa. E para quem participou dessa evolução, fica o sentimento de dever cumprido. Muito gratificante, né? Porque como foi a primeira vez que ele apareceu aqui, o seu José chegou um pouco mais tímido, né? Um pouco reservado, com vergonha de sorrir. E agora ele está interagindo com todo mundo, chega na recepção já sorrindo, né? Conversando com a equipe inteira. É muito satisfatório. Fique inteira. E aí E aí E aí E aí